Uma tentativa de homicídio foi registrada pela polícia militar no início da noite de hoje, quarta-feira, 19 de abril. Um jovem de 19 anos, identificado como Jorge Alejandro Silva Barros, foi atingido por dois disparos. O sinistro foi registrado na rua João do Cícero, no bairro Bebedouro, em Parnaíba. No local, os policiais já encontraram a vítima deitada em uma calçada. Segundo a polícia militar, dois homens se dirigiram até a vítima para tomar satisfação sobre uma briga. Ao ser questionado, um dos homens sacou uma arma e realizou os disparos. Segundo as pessoas presenciaram, o Silvão de Zavença, no momento anterior aí, que esses dois indivíduos chegaram para cobrar a respeito de uma briga que teve anteriormente. Atentaram com furos contra o rapaz aí, o Alejandro, apertando ele no braço, no antebraço, e na coxa direita. Mas ele se encontra bem, consciente, e está sendo atendido agora, pelo somente. Ele chegou a relatar se conhecia os autores dos disparos? Segundo ele, não. Mas algumas pessoas aqui, que ele teve essa briga, que as pessoas que falaram contra ele, são envolvidas com essa briga de anteriormente. Jorge foi atingido com dois tiros, sendo um no antebraço direito e outro na coxa direita. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi até o local e socorreu a vítima para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, onde ficou internado e não corre risco de morte. A PM realizou uma varredura pelas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.